Então, mais uma vez, pra todos que nos acompanham, especialmente aí para os amigos de Palmelo, a nossa gratidão, o nosso carinho, pelo convite que nos foi estendido pela Débora, nossa gratidão aí pelo grupo que fez a abertura, a harmonização pra nós, e os nossos votos que tenham uma excelente semana, muito proveitosa em termos de reflexões, de aprendizados com Jesus e com o Consolador. Que a sua misericórdia nos enviou. Então, fico realmente honrado de poder estar participando dessa Semana Espírita. Esperamos, como foi dito, um dia ter a ocasião de estar também fisicamente em Palmelo, mas enquanto isso não é possível, já agradecemos ao Algo pela possibilidade que hoje temos de aproximarmos os corações graças aos recursos da tecnologia. E inspira-nos na nossa reflexão nesta noite um coração cuja vida, cujo trabalho é sempre um manancial de inspiração, de estímulo, alguém que se devotou, como poucos na história do cristianismo, à difusão da boa nova, pelo verbo, inspirado, mas, sobretudo, pela vida, renovada e transformada e transformada à luz de Jesus e do seu Evangelho. Inspira-nos, mais uma vez, como tem sido, de certo modo, recorrente em nossas reflexões, o apóstolo Paulo, em uma de suas falas, na sua carta aos filipenses, que nos motivou, então, a reflexão, a meditação em torno do assunto que nós propusemos para esta noite. Porque, de certo modo, ele vai tratar de dois elementos que são fundamentais na evolução, no aperfeiçoamento da criatura. Dois elementos que, em verdade, se complementam e formam o todo que há de nos tornar um dia espíritos puros em perfeita integração e comunhão com o nosso Pai, assim como já o é Jesus, nosso Mestre. Paulo, nessa carta, vai tratar, ou melhor, nesse trecho da carta, vai tratar dessas duas forças, dessas duas asas, nas palavras de Emmanuel, que haverão de nos conduzir à glória e à grandeza do Criador. O amor e a sabedoria, a caridade e a consciência, a bondade e o discernimento. Essas duas faces, o desenvolvimento da inteligência, atributo divino que partilhamos em grau relativo com o próprio Criador, afinal, é o que vemos no livro dos Espíritos, Deus é definido por eles como a inteligência suprema do universo e os Espíritos como seres inteligentes da criação. Então, refletimos esse atributo e o progresso da nossa inteligência, o progresso intelectual é uma dessas asas, é um desses elementos fundamentais para a nossa evolução. Temos também o progresso moral, o coração, o sentimento, que é essa outra asa que, em consonância, batendo conjunta e harmoniosamente com a asa do intelecto e da inteligência, permitem ao Espírito os voos sublimes para os altiplanos da criação e da vida. Então, um pequeno trechozinho que nós selecionamos, da epístola de Paulo aos filipenses, em que ele vai apresentar para nós algumas considerações nesse sentido. A importância de estarmos atentos a essas duas asas, porque uma qualifica, complementa a outra. Na ausência de uma delas, a outra estará falha ainda. Não conseguiremos alçar voo, porque, para voar, é preciso bater as duas e não somente batê-las de maneira descompassada, mas harmoniosamente. É isso que buscamos, conjugar essas duas potências, essas duas forças da alma, para que, então, a força divina, a luz divina, possa fluir através de nós e sermos instrumentos, como Jesus espera sejamos, instrumentos da construção do seu reino no mundo, a começar pelo nosso próprio mundo interior. Então, vamos lá à nossa epístola, como dissemos, de Paulo aos filipenses. No versículo, ou no capítulo um da epístola, nos versículos de nove a onze, e estou aqui lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém, conforme a tradução que se pega da Bíblia, ou do Evangelho, vai se ter aí ligeiras diferenças em termos de palavras, mas o que importa é o espírito da letra, já nos dizia o apóstolo Paulo. Então, na tradução da Bíblia de Jerusalém, Paulo nos diz o seguinte, e é isto que peço, que o vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Em algumas traduções, a gente vai ver caridade ao invés de amor, é a mesma palavra grega, traduzida conforme a escolha do tradutor, mas a essência é a mesma, esse amor sublime, esse amor divino que Jesus nos revelou, e aí ele coloca que esse amor deve crescer, deve abundar cada vez mais em conhecimento e em sensibilidade. Em outras traduções, vamos dizer conhecimento e ciência, em outras, conhecimento e discernimento. A fim, prossegue ele no versículo 10, de poder discernir o que é mais importante, para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então, alguns amigos, algumas amigas podem até achar um pouco estranho essa linguagem meio diferente, às vezes, que é a linguagem das escrituras, a linguagem de Paulo, aqui, é preciso entendermos as diferenças, né, do contexto, os séculos que nos separam daquele tempo, mas o mais importante, e sempre frisamos isso, especialmente no estudo do evangelho aqui, do apóstolo Paulo, das suas cartas, é alcançarmos o espírito, a mensagem, a ideia por detrás, para além da forma e das letras, porque essa, sim, fala a nós, espíritos imortais, em todos os tempos, porque refletindo a luz da verdade, refletindo a lei divina, é, por essência, atemporal. E é isso que buscamos, e nesse sentido, temos a bênção de poder contar com a doutrina espírita, que nos dá, assim, tantas chaves de entendimento, para podermos aprofundar em busca desse cerne do texto, daquilo que realmente há de nutrir o nosso coração e o nosso raciocínio, para que nos façamos melhores, mais conscientes, da jornada a trilhar, da transformação a fazer para cada um de nós. E é isso que nós vamos buscar aqui conjuntamente fazer nesta noite, com o auxílio também do nosso querido Emmanuel, que tem sido um grande professor de evangelho para todos nós do movimento espírita e especialmente um grande explicador do apóstolo Paulo, ele que tem um vínculo de carinho profundo com esse apóstolo, que remonta lá àqueles tempos ainda em que ele era o senador Públio Lentlus, ali começa essa amizade que vem se estendendo ao longo dos séculos e Emmanuel tem sido para nós esse guia, esse professor, esse orientador, ajudando-nos a encontrar os filões, toda a riqueza que há nos escritos desse grande apóstolo. E como a gente mencionou logo ao início, a gente percebe que Paulo vai trazer uma orientação aqui interessante, ele que traz aquele bonito hino que inclusive foi uma das músicas cantadas na abertura em torno da caridade, talvez o mais belo texto já escrito na terra a respeito do amor ou da caridade, o amor em seu sentido mais sublime que está lá no capítulo 13 da epístola aos coríntios, Paulo aqui ele diz também que o amor ele precisa também aperfeiçoar-se, ele precisa ir crescendo, depurando-se com o tempo, enriquecendo-se de mais conhecimento e discernimento ou sensibilidade como na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Então, esse é um aspecto interessante porque quantas vezes não se vê em nome do amor posturas equivocadas. Chega-se ao cúmulo, por exemplo, de se ver crimes que são cometidos em nome do amor pra gente ver o quanto a nossa concepção de amor ainda se mistura a expressões não tão nobres do nosso modo de ser. É um amor o nosso ainda muito misturado, envolto nas expressões do egoísmo, nas expressões às vezes do orgulho, né, nas expressões de uma ingenuidade, é como se fosse um diamante ainda envolto na ganga do cascalho que precisa ser ao longo dos séculos e esse é o labor do espírito, precisa ser trabalhado, burilado, remover ali o cascalho, burilar as faces desse diamante pra que então um dia na condição de espíritos sublimados ele possa refletir toda a glória divina como já o vemos em Jesus, onde esse amor alcançou uma luminosidade incomparável, nenhum outro coração na terra irradiou tanta luz em plenitude como o coração de Jesus. Então, esse amor que ele nos ensinou, o amor que é acompanhado da renúncia, da humildade, da abnegação, do sacrifício, de todas as outras virtudes, como foi inclusive lida também a mensagem de Lázaro, muito bela, no Evangelho segundo espiritismo, quando ele fala do amor como a síntese, como o ápice do sentimento, esse amor é a meta, é o referencial que nos está dado. Nós, cada um de nós, estamos aí numa posição, num determinado nível de amadurecimento, digamos assim, desse amor, mas é preciso seguir nutrindo-o também com o adubo do conhecimento superior, do discernimento, pra que ele venha a ser um fruto maduro. Não bastará seja ele um fruto verde, pra que seja realmente saboroso, pra que possa nutrir a vida, a nossa, dos outros, pra que possa nutrir os corações, o amor precisa ser esse fruto amadurecido, esse fruto trabalhado pelo tempo, e é isso que nós estamos buscando, é mais ou menos sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. E aqui ele faz, naturalmente, a conexão entre os dois elementos que citávamos no início, que se complementam, as duas asas sobre as quais Emmanuel vai falar, por exemplo, no livro Pensamento e Vida. Lá no capítulo quatro, quando ele trata da instrução, ele fala dessas duas asas, amor e sabedoria, ou caridade, consciência, bondade e discernimento, duas faces aí, que fazem parte, na verdade, de uma mesma moeda, mas que a gente precisa trabalhar a ambas, pra que sejamos, ou um todo, digamos assim, pra que estejamos plenamente a expressar a verdade divina, a luz divina, nós precisamos trabalhar esses dois aspectos no transcurso dos séculos. E Emmanuel vai trazer uma comparação muito interessante, nesse capítulo que mencionamos, o capítulo quatro do livro Pensamento e Vida, quando ele diz que a bondade que ignora, ela é como se fosse uma placa num deserto, apontando o rumo de saída, apontando a estrada ao viajou, mas na ausência do poço, perdão, a bondade que ignora é como se fosse um poço nesse deserto, que descedenta o viajor, né, que mata a sua sede, mas que não lhe aponta o rumo de saída. Ele, então, fica ali preso àquele deserto, sem conseguir sair. Por outro lado, a inteligência que não ama, essa sim, é como uma placa nesse deserto, que aponta os rumos, aponta o caminho de saída. No entanto, o viajor acaba perecendo de sede na falta da água viva do amor. Então, a inteligência que não ama, né, apenas o saber, apenas o intelecto, pode ser essa placa norteadora, mas falta o recurso que descedenta, que dá energia ao viajor pra seguir adiante. Por outro lado, a bondade que ignora, descedenta, alivia, consola, mas não liberta o indivíduo, não o auxilia a sair daquele estado, daquela condição difícil, para encontrar novos horizontes, novas perspectivas na evolução. Então, nós gostamos muito desse exemplo de Emmanuel, porque ele ilustra de maneira bem clara pra nós, a importância e a complementaridade desses dois aspectos, que é o que Paulo está a nos pedir aqui, porque muitas vezes o amor na ausência da sabedoria, do discernimento, vai nos levar a desequilíbrios, a posturas ingênuas, equivocadas, pelos excessos de um amor não bem orientado, que se perde nos extremos, digamos assim. Há, inclusive, um caso interessante que ilustra um pouco disso, que está no livro de André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo doze, André tem contato ali com um caso interessante, o caso de Anacleta, um espírito que ele encontra no mundo espiritual, que se preparava para reencarnar no órgão, para reajustar determinados equívocos, desajustes da anterior existência, em que ela havia sido uma mãe muito devotada, muito terna, muito carinhosa para com os seus filhos. No entanto, diz o benfeitor que acompanhava André Luiz, ela havia viciado o seu afeto nos excessos de meiguice e desarrasoada. É essa a expressão que é utilizada. Ela havia viciado o afeto, ou seja, o amor, nos excessos de meiguice e desarrasoada. Faltava ao seu amor mais discernimento, mais ponderação, mais equilíbrio, ao invés de ser mais firme em determinados momentos, como muitas vezes o pai queria sê-lo, ela, digamos assim, contemporizava, sempre buscava aliviar um pouco, sempre buscava para os filhos os caminhos mais fáceis, evitar ali os aprendizados mais difíceis, algumas posturas um pouco mais firmes em determinadas questões e, infelizmente, a educação deles, então, acabou sendo comprometida pela falta desse elemento a enriquecer o seu amor, o seu carinho que ali existia e conta-nos, André Luiz, que os quatro filhos dessa irmã acabaram por se perder na vida. Depois que chegaram ali a juventude, acabaram se perdendo nas paixões, nas ilusões do mundo, pela falta daquela educação que não tinha só o elemento da ternura, do carinho, mas também da instrução, da autoridade, da firmeza, da responsabilidade, né? Então, eles acabaram se perdendo em lamentáveis quedas morais e se encontravam naquele momento em que André encontra a mãe, se encontravam em regiões complicadas do mundo espiritual após a sua desencarnação. Então, ela guardava, digamos, o despertar deles pra que pudessem planejar e se preparar para retornarem a matéria a fim de reajustarem aquela convivência, onde existia o amor, mas um amor que havia se perdido nos excessos de meiguice desarrassoada. Não que a meiguice e a ternura sejam o problema, mas na justa medida. Tudo que foge da medida se perde no excesso, afasta-se da virtude. Já dizia Aristóteles, né? Um dos grandes pensadores aí sobre a ética, sobre o aspecto da moral, que a virtude encontra-se sempre aí no caminho do meio, nos extremos, nos afastamos daquilo que é o caminho virtuoso. Então, o excesso de ternura pode perder, assim como o excesso de severidade pode perder. Agora, o meio termo é a ternura mesclada com a firmeza conforme as circunstâncias, conforme as necessidades. Ninguém duvida que Jesus amava todas as criaturas da terra, como ama ainda hoje, mas nem sempre vemos Jesus a expressar esse amor da mesma maneira. Por hora, por vezes, ele era muito acolhedor, muito brando, em outros momentos, como vemos no evangelho, ele era mais firme, mais enérgico, ambas as expressões do amor, só que um amor orientado, um amor disciplinado conforme a sabedoria, porque ele sabia que amar verdadeiramente o indivíduo não é fazer o que ele quer, não é apenas contemporizar, é auxiliá-lo pra que ele encontre o que precisa em termos de evolução e de aprendizado. Por isso, ele era firme com os fariseus, muitas vezes, acolhedor com os pecadores, ele ajustava a expressão do amor, dosava a expressão do amor, graças ao discernimento, a sabedoria que ele já tinha. Conhecedor das criaturas, conhecedor da lei divina, ele sabia como ajustar a expressão, a convivência, a atuação diante de cada criatura conforme as necessidades. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo tá falando, sobre a importância dessa complementaridade pra cada um de nós na nossa jornada espiritual, pra que o nosso amor não se desmande em excessos, em ilusões, em equívocos a pretexto de amar ou de gostar, é preciso tenhamos a responsabilidade, o discernimento, a sabedoria nortear a expressão desse amor. O amor é sem sombra de dúvidas a força da vida, a força sublime da vida, mas essa força precisa ser canalizada adequadamente pra que possa libertar, pra que possa realmente levar ao progresso espiritual. Então, essa complementaridade é o que Paulo destaca aqui, é muito importante atentarmos pra ela e nesse sentido recorremos mais uma vez a Emmanuel quando comenta justamente este versículo Filipenses um nove no livro Vinha de Luz no capítulo cento e dezesseis intitulado Não Só. Na tradução aqui ele usa caridade, né? Que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência em todo conhecimento. Então, uma tradução um pouco diferente da que nós lemos na Bíblia de Jerusalém mas a ideia como frisamos é sempre a mesma e aí em determinado momento Emmanuel diz assim no texto indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. É importante isso. É importante que a nossa caridade cresça em conhecimento mas não simplesmente qualquer conhecimento. Não será aí inundar a nossa mente o nosso intelecto, né? Com um monte de conhecimento um monte de informação muitas vezes desconexa algo que a gente não meditou a respeito ou algo que a gente busca apenas tendo em vista os títulos e as glórias do mundo, né? Para sermos reconhecidos pelos títulos pelas honrarias pela cultura e etc não é nesse sentido é o conhecimento elevado o conhecimento voltado então para um real melhoramento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor da vida quando o nosso conhecimento está a serviço da vida da melhoria das outras vidas da nossa própria naturalmente da melhoria da própria sociedade né? Do progresso em sentido material mas em sentido moral também esse é o conhecimento elevado esse é o conhecimento que dignifica é o conhecimento que nos eleva polícia elevado e é indispensável diz Emmanuel que a caridade ou que o nosso amor cresça cada vez mais nesse conhecimento elevado que nos traz o que? discernimento que nos traz percepção mais aprofundada das coisas das criaturas ao nosso redor para que a gente saiba como proceder melhor com cada uma delas porque a dose de ternura e de firmeza para uma criatura pode não ser a mesma indicada para outra eu preciso ajustar as expressões da verdade do conhecimento do amor conforme o coração que está ali o que nos dá isso é esse discernimento essa capacidade de ver mais profundamente de perceber de compreender melhor cada pessoa isso é resultado apenas dessa fusão amor amor e discernimento porque só o conhecimento também não nos dá essa percepção é preciso essa sensibilidade por isso interessante a tradução aqui que nós utilizamos ele coloca sensibilidade para poder ver além para poder ver além das aparências na compreensão das pessoas na compreensão da circunstância na compreensão dos próprios ensinamentos por exemplo de Jesus posso ser alguém com muito cabedal intelectual com muita cultura mas se falta amor se falta caridade esse conhecimento não chega a ser discernimento não chega a ser essa sensibilidade mais profunda me recordo aqui de Narcisa a dialogar com André Luiz no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros quando eles falam sobre o evangelho de Jesus e ela diz assim pra ele nunca esquecer essa frase e sempre a trago em nossas reflexões ela diz assim enquanto o homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios o evangelho não lhe parece senão um repositório de ensinamentos comuns então enquanto a gente tá só acumulando conhecimento só cálculo raciocínio sem despertar também o coração né no serviço no bem no olhar compassivo no trabalho da caridade em seu sentido mais profundo enquanto a gente não desperta isso e tá só no campo do raciocínio a gente não chega a ter discernimento pra compreender as lições de Jesus pra compreender os dramas e as dores humanas as posturas dos nossos irmãos pra não nos fixarmos apenas no aspecto negativo na imperfeição na sombra mas vermos nele também possibilidades potenciais quem dá isso é o amor unido ao conhecimento que se torna então discernimento justeza de análise profundidade de compreensão é por isso que ela segue dizendo pra André Luiz né quando porém se nos despertam os sentimentos superiores vamos percebendo que o evangelho vai adquirindo feições antes desconhecidas a nossa inteligência quando crescemos para Jesus para o senhor os seus ensinamentos também crescem para os nossos olhos para a nossa compreensão então olha o que ela diz somente quando a sensibilidade o coração o sentimento começa a despertar aliada então ao conhecimento é que a gente chega a ter esse discernimento mais claro essa compreensão mais profunda é o que Kardec também vai mencionar pra nós quando trata de um termo de uma expressão que nós gostamos bastante maturidade do senso moral ele trata disso lá no capítulo dezessete do evangelho segundo o espiritismo quando trata dos bons espíritas no item quatro e ele vai dizendo que não necessariamente os que melhor entenderão o espiritismo e por acréscimo aqui poderíamos colocar o evangelho não necessariamente serão os mais ricos em termos de intelecto de conhecimento de cultura pelo contrário diz Kardec que muitas vezes indivíduos com pouco cabedal do mundo né com não tendo aí um currículo no mundo que chame muita atenção em termos de formação de conhecimento mas muitas vezes serão esses que vão conseguir penetrar mais fundo na essência no cerne do espiritismo do evangelho porque há os conhecimentos que já tem porque todos os temos em algum grau algum nível eles já aliam a caridade o amor a brandura a generosidade e isso se torna neles compreensão discernimento eles conseguem ver mais fundo alcançando o que é essencial porque é o que Paulo diz aqui qual o resultado qual a consequência dessa mistura gerando discernimento né ele diz poder discernir o que é importante as pessoas que conseguem conjugar essas duas coisas são aquelas que conseguem discernir na vida o que é mais importante e nem sempre é fácil fazê-lo o essencial já dizia um poeta um escritor é invisível aos olhos aquele que vive muito na rotina na materialidade que às vezes até tem muito cabedal como dissemos não necessariamente ele consegue penetrar na essência da vida das circunstâncias muitas vezes ele está apegado ali ao que é efêmero ao que é transitório ao que é bem pobre diante da riqueza da vida está apegado excessivamente ao dinheiro à fama à vaidade não pra identificar o que é realmente importante na vida diz aqui Paulo a gente precisa desse discernimento que nasce do amor enriquecido iluminado depurado pelo conhecimento elevado nessa fusão desse resultado desse processo resulta essa penetração essa sabedoria que muitas vezes se vê nas pessoas mais singelas nos rincões desse Brasil nos rincões das gerais de Goiás essas pessoas que estão ali naquela vida pacata naquela singeleza mas quando conversamos com elas quão profunda é a sua visão de mundo de vida assim do que é essencial realmente na vida porque são as pessoas que desenvolveram como diz Jesus os olhos de ver os ouvidos de ouvir o coração de perceber de sentir porque conseguiram fazer essa junção por isso prossegue aqui né o nosso benfeitor Emmanuel naquela mensagem que lemos vinha de luz cento e dezesseis certo certo benfeitor distribuirá muito pão mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância do sectarismo ou da auto adoração não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo então o indivíduo pode fazer ali muita caridade no sentido do auxílio material de prestar uma assistência às pessoas aflitas mais necessitadas é uma expressão de caridade é uma expressão de amor mas se ele não juntar a isso a aquisição do conhecimento se ele ainda estiver marcado pelas sombras da ignorância do sectarismo da auto adoração isto é do orgulho do egoísmo não será um amor uma caridade incompletos não estará faltando um elemento pra depurar esse amor pra que ele se enriqueça cada vez mais e para além da assistência material a gente possa também moralmente amparar aqueles corações iniciando pelo próprio exemplo de vida outros corações também então essa é a ideia da fusão da necessidade dessa dessa fusão essa pergunta que inclusive de Emmanuel ela me remete me faz recordar a um outro livro de André Luiz dessa vez o livro Obreze da Vida Eterna no capítulo nove nós temos um encontro interessante um baita puxão de orelha digamos assim que é que é dado no mundo espiritual por uma mãe que vai ali trazer uma orientação ao seu filho a mãe já estava em esferas mais elevadas o filho ainda permanecia em esferas mais próximas da terra trabalhando ali junto aquelas regiões mais densas do mundo espiritual mas ainda muito materializado ele né embora já no trabalho assistencial caritativo ali é o chamado irmão Gotuso ele é apresentado no capítulo cinco da obra mas no capítulo nove a gente tem esse desdobramento em que a sua mãe desce então dessas esferas mais elevadas e por meio de uma médium ali no mundo espiritual pra gente ter ideia do nível de desmaterialização dela foi preciso recorrer a uma médium ali no mundo espiritual pra que ela pudesse falar com o filho e ela dá um verdadeiro puxão de orelha no filho por quê embora ele já estivesse trabalhando há algum tempo né naquela naquela colônia ali que amparava os espíritos mais aflitos mais próximos à crosta da terra ele estava meio que estagnado não queria trabalhar determinados aspectos não queria crescer abrir horizontes subir para esferas mais elevadas né até o André comenta por que que você ainda não tá querendo subir pra pra nosso lar pra outras esferas pra aprender mais pra poder ampliar suas possibilidades e ele permanecia ali ainda muito preso certo modo a materialidade né essa proximidade da crosta então a mãe aparece ali e dá um puxão de orelha nele que alcança todos nós em verdade e separei aqui um trechinho pra gente ver as considerações dela vão ao encontro disso que Paulo está nos trazendo o próprio Emmanuel também eh a esse aspecto de essa necessidade melhor dizendo de complementar o amor de que ele cresça em discernimento que a gente se aperfeiçoe também pra que nossa tarefa na seara do amor e da caridade possa refletir cada vez menos o eu com os seus vícios com as suas paixões e mais o Cristo a iluminar a irradiar por meio de nós então ela diz assim é razoável que você demore neste asilo de amor colaborando na cura de desequilibrados mentais longe dos círculos mais densos então ela diz ela é razoável que você permaneça aqui neste asilo de amor que era o local onde ele trabalhava ali né eh colaborando na cura dos espíritos que chegavam ali em desequilíbrio né mental espiritual tudo mais mas aí ela faz a pergunta contudo não pretende ganhar o mais além em outras palavras meu filho você não quer enriquecer o seu amor fazer com que ele cresça se torne mais sábio pra melhor ajudar você não você estagnou e tá contente com a estagnação quando o imperativo da vida das palavras do próprio mestre é sede perfeitos isto é é preciso progredir sempre aperfeiçoar sempre depurar o nosso amor pra que ele seja cada vez mais o amor do Cristo e menos o nosso amor ainda o diamante lá envolto no cascalho marcado ainda pelo egoísmo marcado ainda pelo orgulho pela vaidade amor que muitas vezes se torna paixão amor que se torna ilusão amor que se torna desequilíbrio amor que se torna escravidão algema ao invés de libertação no sentido de renúncia de compreensão então ela fez a pergunta né contudo não pretende ganhar o mais além tá bom que você tá trabalhando aqui no amor e na caridade mas é preciso aperfeiçoar esse amor essa caridade admite satisfeito o cárcere do estacionamento o cárcere do estacionamento malgrado o caráter do trabalho edificante o seu trabalho edificante meu filho mas você precisa melhorar internamente sobretudo precisa depurar o coração ampliar os horizontes de compreensão da vida até pra poder ajudar melhor né por isso que ela diz ó não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância porque a grande finalidade de todos nós espíritos é a libertação do que nos amarra ainda as aflições a uma vida tão material as angústias da nossa condição de espíritos imperfeitos para que haja essa libertação precisamos conjugar essas duas asas que mencionamos agora como eu vou auxiliar outros a se libertarem se eu mesmo não estou buscando conhecer a lei divina para me libertar porque é o que Jesus diz todo aquele que comete o pecado no evangelho de João é escravo do pecado de modo que livre somente será aquele que ajustar-se a lei divina feliz somente será aquele que harmonizar o seu proceder a lei divina e pra isso precisamos tanto de amor quanto de sabedoria então ela pergunta como você quer amparar os outros a se libertarem da ignorância das sombras da ignorância se você mesmo não tem buscado agregar ao seu amor esse discernimento essa sabedoria esse esse outro aspecto que o orienta que o sublima não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal ou seja amigos não querer subir não querer progredir contentar-se em permanecer estagnado é diante da lei divina um tremendo desperdício é um tremendo desapreço a ingratidão é preciso acolher tudo que recebemos de Deus pra crescer em termos de possibilidades de servi-lo de servir ao amor com sabedoria não subir não querer subir é um pecado no sentido de né é desperdício é afastar-se da proposta do imperativo da vida sede perfeitos brilha a vossa luz e ela acrescenta né não falo a você agora dentro da afetuosa impertinência de mãe então veja aqui a gente citou o exemplo lá da Anacleta que foi o coração materno que se perdeu nos excessos de meiguice desarrasada né não foi firme como seria necessário em alguns momentos e os filhos acabaram se se perdendo claro que não é inteira responsabilidade dela né eles como espíritos tem também a sua responsabilidade mas ela foi copartícipe aqui nós temos o caso de uma mãe um coração materno já mais consciente já com mais discernimento que sabia fazer essa dose e diz olha agora aqui eu não tô falando só com afeto de mãe eu tô falando aqui com uma irmã como a companheira como a orientadora que diz olha é preciso avançar meu filho nossos laços presentemente em relação ao passado são muito diversos somos ambos filhos do pai altíssimo e crê que minha devoção por você não é menor então aqui meu filho eu já não tô falando só com o carinho ali maternal que talvez você esperaria eu tô ajuntando esse carinho o amor que ainda existe aqui eu tô ajuntando a isso o discernimento a responsabilidade a consciência não abandonarei as inclinações menos elevadas não obstante justificáveis na tabela das convenções humanas a pretexto de amá-lo ela não o abandonaria ali né ela traz as considerações convida a reflexão claro que ela não vai violentar a ninguém não vai se impor inclusive um pouco antes na sua fala ela falou isso a respeito de Jesus e Jesus não se utiliza de violência em nenhum sentido vai respeitando as possibilidades as escolhas de cada espírito aproveitando o melhor que cada um pode ofertar mas espera que os discípulos se façam cada vez corações mais preparados né mais sintonizados com o dele para a tarefa e em razão disso prossegue ele vem ouvi-lo sobre os seus propósitos você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem é um trabalhador com o direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete olha que bonito isso é um trabalhador que recebeu o direito de conhecer os próprios erros isso é acrescentar ao amor a bondade ao anseio ali de melhoria que já possa existir é acrescentar consciência responsabilidade porque é isso que gera realmente luz é a autonomia do espírito é a livre adesão ao bem a lei divina que parta dele com consciência né não é simplesmente seguir ali numa tarefa quase que mecânica ou simplesmente rotineira de transferir bens materiais de auxiliar ali por algum tempo mas não fazer que isso se torne em nós mais conhecimento de nós mesmos mais sabedoria mais prudência mais ponderação mais equilíbrio ouça porém meu filho e compreenda-me venho intercedendo junto às autoridades que nos regem destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz então despertar para a divina luz a consciência dele era agregar ao amor que ele já estava expressando ali no trabalho que fazia com devotamento com assiduidade com dedicação acrescentar horizontes engrandecer aquele amor então muito interessante esse exemplo eu acho que ilustra muito bem o que o Emmanuel estava nos dizendo lá na mensagem do vinho de luz no capítulo cento e dezesseis como nós dizíamos quando ele fala dessa complementaridade né do auxílio da caridade juntamente com a sabedoria voltando lá ao texto de Emmanuel ele prossegue dizendo o seguinte caridade essencial um pouco mais adiante no texto é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis sem ouvidarmos o imperativo de autossublimação para que outros se renovem para a vida superior compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo olha as asas batendo harmoniosamente né no mesmo ritmo os verbos dar que é a expressão do amor né da caridade doação sentimento e saber que é a expressão do conhecimento do intelecto do discernimento da consciência conjugar esses dois verbos no mesmo ritmo muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber o que que acontece quando a gente tem uma só das asas o saber na ausência do amor a gente lembra lá aquela exemplificação do Emmanuel né é a placa sem o poço de água que descedendo viajou o amor sem o saber é o poço de água mas que não tem a placa não dá a placa pra saída daquele deserto e o viajou fica ali perdido então a inteligência os recursos intelectuais na ausência do amor podem se transviar em muito a serviço do egoísmo do orgulho das paixões assim também o sentimento o amor na ausência do discernimento da razão do equilíbrio pode se perder né no ciúme nas paixões nos excessos na ingenuidade enfim as atividades de todos os benfeitores dessa espécie né os que se fixam mais em um aspecto ou no outro são úteis mas incompletas são úteis então a tarefa de Gotuso era útil sem sombra de dúvida mas incompleta e é o que a mãe vem dizer pra ele ele chamando a atenção ambas as classes podem sofrer presunção ganenosa tanto os que apenas sabem sem amar como os que amam sem saber bondade e conhecimento pão e luz amparo e iluminação sentimento e consciência são arcos divinos arcos no sentido de né semicírculos que formam o círculo o círculo completo né o todo são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade bondade e conhecimento né amor e discernimento completam-se formam esse todo que define para o espírito a espiral da sua evolução não só receber e dar mas também ensinar e aprender é isso que o apóstolo Paulo tá dizendo porque só assim conjugando esses elementos é que a gente vai discernir o que é importante o que realmente é importante na vida vamos ganhando assim em simplicidade aprendendo a prescindir de tudo que é fado ex-tradicional que a gente vai acrescentando tudo que é ilusão da vaidade do orgulho vazios né que não nos preenchem que apenas nos angustiam os tormentos voluntários que vamos criando pela busca do supérfluo do desnecessário quando a gente sabe valorizar e encontrar o que é essencial na vida e que é gratuito que está acessível a todos nós o que realmente tem valor na vida a amizade o carinho a gratidão o bem o sorriso né a família tudo isso está aí junto de nós quem encontra isso quem tem essa profundidade de visão fundindo amor e discernimento é rico né tem a glória da vida vai crescendo cada vez mais para as glórias do reino porque encontrou o caminho tem a bússola e tem a luz para a jornada o farol a lanterna para que sejais puros prossegue ele irreprováveis no dia de Cristo isto é para que ao encontrarmos o Cristo no tribunal de nossa consciência em voltando para o mundo espiritual possamos tanto quanto possível nos apresentar puros e irreprováveis isto é tendo uma vida coerente que soube conduzir-se tanto pela verdade quanto pelo amor tanto pela bondade quanto pela sabedoria essa é a proposta na plena maturidade do fruto da justiça então o fruto maduro o amor amadurecido né a expressão da justiça e da harmonia com a lei divina que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus então esses serão os que terão amadurecido os frutos divinos e saborosos do amor na perfeita integração com a lei divina né essa justiça esse fruto de justiça essa expressão justiça no contexto das escrituras ela faz uma referência aí a lei divina ser justo é ser reto é estar harmonizado com a lei divina é o que nós vemos no espiritismo lei de justiça amor e caridade que sintetiza todas as outras são esses os que conseguem complementar esses dois arcos divinos os que expressam esse fruto maduro da justiça diz aqui Paulo para a glória e louvor de Deus porque as palavras do próprio mestre a melhor maneira de adorarmos a Deus de expressarmos a ele o nosso amor a nossa gratidão é frutificando nisto será glorificado meu pai que deis muitos frutos é assim que Jesus nos disse então que a gente possa meditar nisso em como tem estado aí em nós a relação desses dois elementos a busca não só do amor que é a força sublime da vida mas também de cada vez mais orientar esse amor sublimar esse amor com os recursos do conhecimento superior que vamos adquirindo com o evangelho do Cristo com a doutrina espírita fundindo-se assim nesse todo que dá a grandeza do espírito né? permitindo o bater dessas asas em harmonia que nos alçará a planos mais altos e mais sublimes da criação de nosso pai que Paulo que os benfeitores espirituais possam nos inspirar nos orientar a todos nessa jornada e pra encerrar gostaríamos de trazer mais uma consideração aqui uma mensagem do nosso querido Emmanuel como que é fechar essa nossa reflexão está no livro Fonte Viva capítulo noventa e um mas nós recorremos aqui a versão que está na revista reformador de junho de mil novecentos e cinquenta porque a versão que está na revista reformadora ela está com alguns trechinhos a mais que não estão no texto do do Fonte Viva não sabemos o porquê se foi uma correção de Emmanuel enfim o que pode ter ocorrido porque Emmanuel às vezes ajustava seus textos mas não sabemos o porquê dessa diferença se foi algo de editoração também enfim mas a mensagem que está lá no reformador de junho de cinquenta se chama problemas do amor e ele comenta mais uma vez este versículo Filipenses um nove e ele diz que o amor é a força divina do universo é imprescindível porém muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação é a força divina do universo mas é preciso vigilância discernimento diríamos para que ela não se desvie na sua aplicação e ele traz aqui alguns exemplos para nós ele diz quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis essa energia no coração dele denomina-se avareza então se ele tivesse a relação ajustada com esse recurso material com o dinheiro por exemplo isso seria nas suas mãos instrumento de progresso de auxílio a muitos mas quando essa força se desequilibra perde a medida na ausência de discernimento de razão se torna avareza quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra essa mesma força converte-se nele em egoísmo então o cuidado que deveremos ter para conosco o zelo para conosco quando fora da medida esse auto amor ele se converte em egoísmo quando só vê motivos para louvar o que representa o que sente o que faz com manifesto desse respeito pelos valores alheios o sentimento que predomina em sua óbita chama-se inveja é claro que precisamos valorizar né o que sentimos o que pensamos mas quando tá fora da medida e se centra muito apenas em nós desprezando o que vem dos outros os valores e possibilidades dos outros isso se torna inveja o ódio é comumente o amor envenenado de ontem o ciúme é o amor vestido de espinhos de lacerantes a soberba é o amor desvairado a si próprio então são expressões do amor há uma potência ali que quando bem equilibrada será útil mas fora de medida gera desajuste gera equívoco gera tropeço e que é moral por isso mais adiante ele diz assim instruamos nos pois para conhecer eduquemos para discernir cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida imperativos da vida possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus então juntando esses dois elementos ajustamos a expressão do amor né a manifestação do amor na vida aproximando-nos cada vez mais de Deus e ele conclui atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida então às vezes o amor na presença ainda do egoísmo da ilusão da ignorância é simplesmente um querer é um diamante ainda muito incrustado de cascalho que ao invés de iluminar fazer brilhar pode ferir pode machucar pode perder saibamos aprender saibamos nos saibamos discernir para que saibamos cada vez mais amar e fazer com Jesus o que nos compete na construção do seu reino e no melhoramento de nós mesmos um grande abraço para todos que Jesus nos guarde em sua paz muita luz